Vou te contar uma história. A vida segue. É a frase que ouço alguém dizer assim, de passagem, ao sair do velório do irmão de um amigo. E a vida segue mesmo. Ainda no cemitério, eu já consultava o relógio e passava limpo a minha lista de compromissos do dia. A minha vida seguia. Para o morto, no caixão, nem relógio, nem compromissos, nenhuma pressa. Já em casa, à noite, rezo o evangelho de Marcos. No capítulo 5, vejo-me diante de uma cena que toca fundo o meu coração. Leio, releio, confronto com a minha vida. Diz assim, tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem, põe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando. Tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga. Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes, Por que todo esse barulho, esses choros? A menina não morreu, ela está apenas dormindo. Então riram-se dele. Contudo, tendo mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo e entrou onde ela estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe, Talita cume, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava doze anos. E todos ficaram assombrados. Jesus ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Cônjuges, quando perdem um companheiro, tornam-se viúvos. Filhos, quando perdem os pais, tornam-se órfãos. Mas não há nome para a dor de perder um filho. Pensando e rezando em tudo isso, recordo, trago de novo ao meu coração, a dor recente dos pais que perderam seus filhos na tragédia já quase esquecida do incêndio naquela casa noturna em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais de duzentas vidas se foram, deixando seus pais às voltas com o vazio e a saudade. Deve ser difícil para um pai, uma mãe, seguir a vida, quando ela, a vida, teve o seu ciclo natural rompido, invertido, desmoronado. A vida seguiu para a mídia, que, mal sepultados os mortos, já partiu em busca de outras manchetes e tragédias espetaculares. É o seu ritmo. Inquéritos rigorosos foram instaurados, investigações estão sendo feitas, culpados são buscados e serão, quem sabe, punidos. Quem serão eles? Quem assinou o laudo dizendo que aquela ratoeira tinha condições de segurança? Quem não fiscalizou e identificou os riscos, as gambiarras, o jeitinho? Quem vendeu mais ingressos do que o espaço comportava? Quem acendeu um sinalizador num recinto fechado, repleto, sob um teto baixo forrado de espuma inflamável? A lista de absurdos é longa, mas o fato concreto é o seguinte. Dezenas de famílias enterraram seus filhos e hoje tentam seguir a vida. Aconteceu lá longe, no sul do país. Vimos as imagens de terror, medo e sofrimento no conforto das nossas casas, na cobertura onipresente de todos os veículos de comunicação. É diferente quando números e estatísticas ganham um rosto, um nome, uma história. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história. Continuando a nossa história. Essa dor de perder um filho foi o que experimentou a psicóloga Glaucia Rezende Tavares ao perder sua filha, Camille, de 18 anos, num acidente automobilístico. A menina voltava com mais três amigos de uma festa. Comemoravam a aprovação do vestibular. No carro destruído, os policiais encontraram três sobreviventes. Pelo estado do carro, comentou um PM que foi um milagre. Os números confirmam 75% de sobreviventes. Uma boa marca. Para Glaucia, não. A sua perda foi de 100%. A morte de um filho, o revés de um parto, como cantou Chico Buarque, é dor que nem tem nome. E talvez seja, entre as dores, a que mais questiona a nossa fé. Em especial, quando nos vemos diante de uma morte de uma criança. É tão ilógico, absurdo, sem sentido, ver uma criança, ou mesmo um jovem, sofrer, morrer. Na verdade, o sofrimento de qualquer ser humano foge, de certa forma, a lógica cristã. Para compreender isso, é preciso mergulhar um pouco mais nas nossas raízes. Ir para a margem oposta, como fez Jesus. O cristianismo é herdeiro da tradição judaica, uma religião de imolação sacrificial, como tantas da antiguidade. Sobre a vítima, recaíam as culpas, os pecados, os males. Imolada no altar, sacrificada aos deuses, a vítima, que podia ser um cordeiro, uma pomba, e, em algumas comunidades, até uma pessoa, aplacava a ira divina e resgatava com sua vida, a vida de todos os que participavam desse sacrifício ritual. Jesus é reconhecido por João Batista como o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós temos aí a transição da visão judaica para a visão cristã. A vida e a prática de Jesus vão mostrar que o que tira o pecado do mundo não é a mágica de um rito sacrificial, mas o amor generoso, fraterno, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que nunca vai se acabar. Para minha amiga Glaucia e seu marido, a morte de Camille foi um começo. Muitos parariam nesse ponto, se entregariam ao desespero, à dor. Fariam da vida uma eterna lamúria. Entre o luto e a luta, Glaucia escolheu lutar. E fez mais. Escolheu levar com ela nessa batalha quem mais houvesse pelo caminho. Diante da necessidade de expressar seus sentimentos sobre a morte da filha, decidiu criar uma rede de apoio àqueles que viveram a perda de algum ente querido. Há muitos exemplos de gente assim, que pela fé buscou uma saída diante da morte, porta aparentemente fechada para sempre, para a vida. Pela porta da fé, encontramos a saída que nos resgata, salva e projeta para o mais. Na fé, o amor pode amar para além das fronteiras humanas. Não é fuga nem alienação. É ampliação dos horizontes. É ver com os olhos de Deus. A dor humana, qualquer que seja ela, é para mim um estéreo maior. Diante dela, a minha fé fica desconfiada. Morrer. Isso sim é que é tudo ou nada. Escolho o tudo. O Deus em que creio não quer a dor, não se comprasco a dor, não nos criou para a dor. Ele, que é amor, criou a cada um de nós por amor e para o amor. Amou-nos mesmo na dor e no amor transformou toda a dor. Mesmo a dor que não tem nome. Talvez porque Deus, Pai amoroso de todos, nunca perde seus filhos. Como não perdeu Jesus. Amém. 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 Amém.